Tempo de ler aqui o recado do telespectador, Jarão. Coloca pra mim aqui o Whatsapp. Oi, boa tarde, Nico. Deixei de ser modesto e faz um grande churrasco pra dona Irassema hoje. Acaba de mostrar a reportagem aqui, Kenia, que a carne subiu de preço, não sei o quê. Como é que eu vou fazer um churrasco? Não, eu entendi a reportagem do meu jeito. Entendi que eu não posso gastar dinheiro com carne. Faz um grande churrasco pra dona Irassema. Manda também um forte abraço pra minha filha Joyce, minha mãe Aparecida e meu pai Pedro. Eles não perdem o programa seu. Parabéns, dona Irassema. Obrigado, Kenia. Beijo pra vocês. O povo ama até a minha mamãe também. Próxima. Boa tarde, Nico. Estamos todos os dias ligados em você. Somos de Caratinga. Seu programa é nota. Manda um abraço pro meu pai José Hilton. Alô, sou José Hilton. Tinha um amigo chamado José Hilton. Irmão do Gulico lá do Carapina. Minha sobrinha Bárbara Cecília. E pra todos aí da emissora, minha sobrinha fez até o desenho de nós assistindo o melhor programa de televisão. Alá! Tá assistindo aqui, Jairão? Não, eu sou esse aqui, ó. Eu acho. Qual que eu sou, hein? Nico, você é meu. Eu tô aqui. Você é eu ou o Lamonese? Estão me assistindo? Ela. Sei que eu não sei. Não sei o que eu não sei. Ah, esse que sou eu? Aqui, escrito Nico. Ah, eu tô fora da televisão? Ah, eu saí da... Ah, entendi, Jairão. Até me colocou aqui, ó. Nessa posição, ó. Televisão tá aqui. E eu tô aqui. Alve, vassoura do Esporte. Próxima. Obrigado pelo desenho. Manda pra mim essa foto aí, ô Valves. Por favor. Boa tarde, Nico. Aqui é o Marcílio de Teflotone, do bairro São Cristóvão. Estou passando aqui pra parabenizar a sua mãe. Que Deus possa abençoá-la grandemente. Seu programa é... Ó o Marcílio. Força, Marcílio. É estradeiro também. Essa é dos nossos. Alô, GNV. Um beijo pra turma do GNV. Alô, Canário. Alô, PC. Oi, Nico. Boa tarde. Hoje eu completo mais um ano de vida na data do aniversário da minha mamãe, hein. Este programa é o meu favorito. Uau. Manda um abraço para o Lourenço. Para o Lohan e para o Zezinho. Meu marido... Os meninos têm nomes portados. Olha lá. Lourenço e Louren. E o pai, Zezinho. Olha aí. É isso aí, ó. Eu quis chamar José também, Lamoni. Não deu certo? Olha lá. Obrigado, Eliane. Um parabéns pra você. E dá tempo aí pra mais uma, Jairão? Sim, a última. Nico, manda um beijo pra minha avó Zumira. A dona Zumira lá assistindo. Parou até de comer, Lamoni. Olha lá, ó. Ela assiste seu programa todos os dias. Fixa toda atenção no programa. Seu programa é nota... Mil. Mil. Somos de GV. Arrai. A avó Zumira lá, ó. Olá, boa tarde, Nico. Sou o Miss Lene de GV. No horário do almoço, estou coladinha no PG. Oi, Miss Lene. Beijo pra você. Não me abandone.